Olá atiradores, boa tarde, eu sou o Joaquim falando e hoje nós vamos fazer um teste de agrupamento com a Big Cat 4.5 nós já falamos sobre ela em um vídeo alguns dias atrás Então, aqui está o teste de agrupamento da Big Cat 4.5 e os chumpinhos que nós vamos usar aqui, vamos usar o Radisson, vamos usar o Rifle Heavy, vamos usar o Rifle STR, vamos usar o Rifle Cooter, não estou com a caixa dele aqui, é lá do trem dele, mas é o Rifle Cooter, vamos usar o Medium 0.50, vamos usar o Rossi Sport, vamos usar também o Snipe, vamos usar o Combate Sport, vamos usar o North Nike, Snipe, esse chumbinho aqui bem pesado né, e vamos usar o North Adel. Ok? Tem dois aqui em branco, depois eu decido aí qual se eu faço ali um... tiro a prova aí com os dois que agruparem melhor aqui embaixo, tá bom? Então nós vamos ali para a pista né, para que a gente possa, que a gente possa fazer esse teste de agrupamento. bem pessoal, nós estamos aqui já na pista né, de tiro, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o teste com seis chumbos, a gente vai ver o teste dos seis chumbos, a gente pausa novamente e vê o teste dos outros quadros, tá bom? Bem pessoal, então aqui foram feitos espários né, o sol aqui tá, tá cruel, eu tô aqui com uma moeda de cinquenta centavos né, a gente vê aqui do Radisson, do Radisson ele consegue cobrir aqui a moeda, moeda de cinquenta centavos consegue cobrir né, aqui o do Have, tem um aqui que não consegue né, o rifle have, aqui o STR, STR, 4 aqui conseguiu cobrir, tem um aqui mais embaixo que não deu, o cutter, 4 também, mais um aqui sobrou né, o médium, embora tenha ficado aqui um dentro do outro mas, e o Ross Sport esse não agrupou nada mesmo né, nada mesmo, então vamos continuar, continuar com mais quatro chumbinhos, agora pessoal, agora complicou aqui, no Snipe, o Snipe aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, o Snipe foi legal né, tem esse Fly aqui né, mas, aqui é o Snipe, aqui o combate, esporte, razoável também né, combate, esporte, esse aqui foi um desastre, um, dois, três, quatro, cinco, e também aqui o Norte Engel, muito bom de penetração esse chumbo, mais um, dois, três, quatro, cinco, tá, então vou ver aqui agora, qual os dois que eu vou usar aqui, então pessoal, a 12 metros, os três que ela agrupou melhor, foi o Hudson, foi o Premium Heavy, e o Snipe, Snipe, esse Snipe aqui eu comprei em algum local, R$13,00, mas hoje eu comprei Snipe a R$5,50, no Coutinho, R$5,50, por incrível que pareça, a diferença de preço, de um para o outro aqui é muito grande, mesmo a R$13,50 né, mesmo a R$13,00, o Hudson é muito difícil a gente achar, muito difícil, isso é uma caixinha dessa aqui, custa em média R$20,00, com R$100,00, com R$100,00 não, porque ela é R$4,50, com R$200,00, com R$200,00, né, essa aqui é a média R$40,00, com R$500,00, com R$500,00, então nós vamos fazer novamente o disparo com esses três aqui, vou caçar um, tem dois alvos ali em branco, embora eu já tá meio furado devido o erro do último, mas eu vou caçar três alvos mais ou menos, para mim fazer um tiratema com esses três, então pessoal, vamos lá, aqui o Snipe, o Snipe foi esse aqui, 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 teve dois e um aqui, vamos ver aqui, Snipezinho, 12 metros, aqui o Radisson, o Radisson eu tenho certeza que foi um descuido meu, ao tirar, deve ter baixado um pouco, levantado um pouco a carabina, mas olha aí ó, agrupando muito bem também, e o Rifle Premium Reb 053, aí ó, então esses são os três que agruparam melhor, o Snipe, o Radisson e o Heavy, ok, até a próxima!